Música 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 Hora de conferir as belezuras aqui da Uber, que veste do 44 ao 54. E hoje a Ali fez uma seleção aqui bacana, não é, Ali? É pra variar, bastante preto, não é, Carmen? Mas a gente gosta? Ela fez só pra combinar conosco hoje. Olha aqui, Carmen, que amor essa saia é fazer de malha. É uma malha mais grossinha, mas olha que graça. Linda. Com esse debrunzinho. Mas até é bom que ela é encorpadinha. Sim, não marca nada. Tá linda. Depois foi com uma bota e a gente sugeriu de usar com o... Fazer o inverso. Isso, olha que graça. Que amor. Ai, que bom esse blazerzinho. É, tem ele também, daí agora a gente... A versão em preto. É, e aí a saia tipo ápice é mais comportadinha, ó. Olha que amor. Ai, que lindo. Adorei. Essas saias lá estão muito chiquitinhas. Tá bonita, né? São duas peças bem usáveis. E não é porque tem a listrinha que tem que usar só com o liso, né? Claro. Não, nada a ver, né? Ó, esse aqui também, o xadrez tá muito moderno. Olha a delícia desse tecido. Ó, a calça estilo pijama. Essa eu peguei mais pra mim. Tem gente que acha que aumenta, não aumentou. Não, não, não aumenta mesmo. Quem provou, levou essa calça. Muito ao contrário, sabe que eu acho que ela emagrece? Olha, eu me senti bem. Daí depois tem a versão do casaco, claro. Eu não usaria um conjunto, né? Acho demais. Mas olha que lindo. Ai, mas eu acho legal. Bota uma camiseta preta ou a branquinha. Sim, depende do estilo que encarrega, né? Isso, isso mesmo. E tem a parte do blusão. Que tem esse detalhe em couro embaixo e na manga. Ó, nos punhos, na golinha e aqui embaixo. Depois, também, continuando no xadrez que é bem moderno, ó. E também com os detalhes em couro. É tipo um moletomzinho, não é? Lindo também. Aqui embaixo fica tão bonito. Ontem, uma que a gente provou. Não, é perfeito agora pra estação, né? Sim. Tu viu que atrás ele é mais compridinho? Carmen, tu gosta de usar com a calça mais justinha. Aqui é uma blusa, tá? Ela tem uma abertura lateral. Essa malha é bem fininha. E Carmen, tem o casaco. Tu não tem ideia de como fica bonito. Eu imagino. Pra botar com a calça justinha, uma bota. Tem preto também. Amo preto também. Fazer o que agora? Levar os dois. É. Lindo. Mas como ele fica por aqui assim, ó. Bárbaro. E por último, a gente selecionou três vestidos. Esse aqui de malha. Esses vestidos a gente tem até os 54. E os vestidos estão incríveis. Esse aqui com uma limpa, acho que é lá atrás. E esse aqui com preto e branco. Eles vestem muito bem. Esse é 54. E esse aqui, ó. Tem uma fendinha aqui embaixo. Isso. São os detalhes, né? E esse aqui bem moderno, ó. Ai, que lindo. E ela não mostrou um super especial. E eu vou ter que fugir daqui, buscar ali e mostrar. Quem que é? Peraí. Não. A gente vai finalizar com essa maravilha aqui. Me digam o que é esse vestido. Não é maravilhoso? Com conforto, chique, elegante, tudo. Olha que lindo esse detalhe, cara. Um bom sapato vermelho aqui. Tá muito lindo. Não precisa mais nada. E a Uber fica na 24 de outubro do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E a gente finaliza aqui, ó. Com a imagem nesse vestido maravilhoso que tá assim, ó. De babá. E a gente finaliza aqui, ó.